Não, não, não Não, 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 não Meu bem, estou Aqui do seu lado E o giro da noite Dispara imaginação O nosso amor Nossas fogueiras Línguas, países, fronteiras Dentro de nós Você me atrai como um imã Me deixa em apneia Esqueço o chão Enquanto te beijo Adoro te desejar Às seis da manhã Num céu amarelo Desenho uma flor Eu vou, te quero Eu sei meu destino E sei onde encontrar No azul do céu No azul do mar No azul desse seu olhar No azul da terra E pelo nosso amor Eu vou contigo aonde for Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Meu amor Vem aqui do seu lado Olhando as estrelas dispara a imaginação Desenho no céu um diamante azul claro Por cima das nuvens me sinto um menino Num verde amarelo bate um coração azul Azul do céu, azul do mar, azul desse seu olhar Azul da terra e pelo nosso amor eu vou contigo aonde for Azul do céu, azul do mar, azul desse seu olhar Azul da terra e pelo nosso amor eu vou contigo aonde for Nanananau, 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 nanananau Uh, 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 eu vou contigo aonde for Eu vou contigo aonde for Vou contigo aonde for Olha aí os BenTVs do canal Brasil em seu habitat natural Peraí, o narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV Isso não faz o menor sentido Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Tá, chega, já deu